Olá, galerinha! Tá todo mundo aí curioso pra saber o que as pessoas aqui de Los Angeles estão achando do Oscar? Se estão manjando das coisas? Eu tô. Então, vamos lá, descobrir. Pra quem que eles estão torcendo como o melhor ator? O melhor ator vai ser Killeen Murphy. Sim, Bradley Cooper para mim. Oh, é isso. Eu vou ir com Bradley Cooper. Murphy, sim. Eu acho que Bradley Cooper, ele está realmente se adaptando. Pra quem que eles estão torcendo como o melhor atriz? É Lily Gladstone ou Emma Stone? A melhor atriz? Sim, eu concordo com isso. Pra mim, Emma Stone teria mais chances. Eu vou ir com Lily Gladstone. Eu vou dizer Emma Stone porque eu amo ela. Emma Stone. Eu acho que Emma Stone pode ganhar um, também. Eu acho que essa é a sua época. Impressionante! Eu queria saber pra quem que eles estão torcendo pro Oscar. Qual que você acha que vai ganhar? Oppenheimer, por certeza. Vai ser entre 4 Things e Oppenheimer. Quem você acha que vai ganhar? Bem, eu vejo Killeen na Terra, então eu vou ir com isso. Sim, sim. Eu diria Oppenheimer ou... O Holdover também ganhou muitas acessões, então eu diria provavelmente entre os dois. 4 Things. Eu acho que Oppenheimer vai levar pra casa. Sim. Ai, foi muito divertido. Eu me diverti, você se divertiu. Lembrando que o Oscar acontece no dia 10 de março, às 19 horas. Então, não perde, hein? Eu vou estar lá, hein? Espero que você também. Beijo.